Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo. Hoje nós estamos aqui com o Felipe Albani, continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar de dar gratuitamente aquilo que nós recebemos de forma gratuita. E esse é um ponto importante, que a gente já vem conversando lá no livro dos médiums, com relação à mediunidade, mas que a gente vai dar uma passadinha rápida por ele. O Felipe é professor, mestre em linguística, está conosco lá no Sejus, é nosso moderador. Bom dia, Felipe. Vamos lá? Bom dia, Carla. Bom dia, galera do Sejus. Bom dia, galera do canal Paz e Bem. Bom dia a todos os internautas que procuram por esse termo e nos encontraram. Sejam muito bem-vindos. E vamos começar com uma passagem do Evangelho de Mateus, que abre o capítulo, capítulo décimo, reciclo oitavo. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os deprosos, expulsar os demônios. Dá gratuitamente o que gratuitamente a vez recebido. A declinça esse versículo de uma série de instruções que ele dá aos discípulos. E o que ele diz além disso? Peço ajuda ao pastorino no terceiro volume da sabedoria do Evangelho. Recebem os doze taxativa ordem de curar os enfermos, ressuscitar os mortos, de limpar os corpos da lepra e os espíritos dos obsessores. Tudo isto pode ser feito sem que jamais se pense em retribuição de qualquer espécie maiormente financeira, ou seja, principalmente dinheiro jamais. De graça recebestes este dom, de graça darem a todos os que voam pedir. E aí o Kardec nos diz o seguinte, eles haviam recebido gratuitamente a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Na nossa concepção não existe nenhum ser criado para o mal, mas existem irmãos que ainda estão muito voltados para o ódio, o rancor, a mágoa e por isso a gente acaba considerando esses espíritos com esse adjetivo maus. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Então havia um duplo objetivo aí, que além de curar era propagar essa nova maneira de ser. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. E aí pensando lá uma citação lá do livro dos médiuns, capítulo 23 da segunda parte, falando de médiuns interesseiros, diz o seguinte, o desinteresse é a mais preemptória resposta que se pode dar aos fenômenos que só veem temporinistas. Não há charlatanismo desinteressado. Médiuns interesseiros não são apenas os que, porventura, exigem uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte sobre as quais se fundem esperanças pessoais. Por exemplo, médiuns que psicografam pelo Facebook. Médiuns, ou supostos médiuns, que se arrogam ter recebido Allan Kardec, o Espírito de Verdade, para fazer um livro corrigindo o livro dos Espíritos. São situações que a gente olha e fica... Eu, pelo menos, fico assustado quando vejo essas coisas, porque são pessoas que não param para analisar aquilo que o próprio Kardec trouxe, aquilo que próprios Espíritos trouxeram. Todo esse cuidado que devemos ter. E tudo, muitas vezes, as pessoas fazem por fama. Não é nem por questão de retorno financeiro, mas para garantir um espaço, para garantir uma forma de... Meio que falei mal, mas falei de mim. Então, esse é o cuidado que realmente a gente tem que ter. E muitas pessoas acham que isso é que é o objetivo. Não é. A Doutrina Espírita tem outro projeto. Quer falar, Carla? Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente tem que buscar a inspiração em grandes figuras da humanidade, como o Martin Luther King, Pestalozzi, Comênios. Por quê? Porque é necessário a gente construir um mundo ético e nós estamos vivendo num mundo de consumidores. Mesmo aquele narcisista que ele se propõe a fazer psicografia pelo Facebook para ser admirado, existe uma relação aí de consumo, uma questão psicológica que é muito mais profunda. Então, quando a gente vai buscar nessas grandes inspirações, nessas grandes pessoas que estiveram na história da humanidade, um outro olhar, outros valores, a gente já começa a construir isso. Acontece que, no movimento conservador, ainda as pessoas, tem muita gente que não estuda, né, Felipe? Que não estuda, que não na parte progressista, mas no restante, que não estuda. Só lê as obras de Espiritismo quando lê. E Kardec, então, é a exceção da exceção. Eles nem conhecem Kardec. Agora, quando fazer uma pesquisa do IBGE, por exemplo, aparece o Chico, mas não aparece o Kardec. Então, a gente precisava fazer esse resgate. Esse é o objetivo, inclusive, de nós estarmos aqui com essas obras de Kardec. Está dando um ruído quando eu falo, porque eu acho que quando eu for falar, você vai ter que fechar o microfone. Mas vamos continuar. Tá. Então, está aqui. A gente passa agora para o tema Preços Pagas. E aí, ele pega um trecho que está em três evangelhos. Que é Lucas, capítulo 20, versículo 45 e 47. Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. E Mateus, capítulo 23, versículo 14. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava. Pecataibos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas, e os primeiros lugares nos festins, que a detesto de extensas preces, devoram as casas das viúvias. Essas pessoas receberão a condenação mais rigorosa. Pensando nessa destruição da Previdência, né? Para ter tudo a ver com os dias de hoje. Mas, pegando mais um apoio da sabedoria do Evangelho, no sétimo volume, temos o seguinte. Encontramos avisos oportunos para que os discípulos de Jesus não imitem o clero judaico da época do mestre. Inutilmente foi dada a lição, porque os homens imperfeitos ainda, vaidosos e cúpticos, fazem exatamente o inverso do que lhe foi ordenado. Com isso, provam que perderam totalmente a ligação com Cristo, prefiram ligar-se a seus adversários por ele condenados. Quando a gente olha no Evangelho de Mateus, nós temos uma série que, dentre elas, tem essa questão do cuidar-vos, cuidar da questão dos escribas que estão sendo colocadas aqui. Mas ele coloca um monte aqui. E aí, resumindo, temos o seguinte. Intituam-se os sucessores do mestre, tendo-se sentado nas cadeiras dos apóstolos para comandar. Dizem-se, servos, mas agem como senhores. Impõem obrigações que eles mesmos não cumprem. Procuram aparecer exibindo roupas compridas, diferentes das dos outros homens, e grandes cintas religiosas e material precioso. Reservam para si os primeiros lugares nas igrejas e nos banqueiros. Fazem tudo para serem saudados e homenageados nas praças, dando-o a beijar suas mãos. Requisitam as molas das viúvas em troca da promessa de missas e longas orações. Jogam-se e dizem-se mestres. Agora, um outro cuidado que é interessante, que a gente chama a atenção. Fazem-se chamar pais ou padres, que é o mesmo por todos. Incurcam-se como guias e diretores espirituais das almas. Assim, não deve e não pode agir o discípulo verdadeiro de Jesus. Este tem que servir por amor e amar através de serviço. O discípulo real, que não é mestre de ninguém, de fato é o servidor incondicional, sem dia nem hora para o serviço, sem condições nem exigências, sem distinções nem restrições. Servir inteiro e alegremente a cada momento, dando de si e sem pensar em si. Ao homem profano comum, ainda sob a legislação moisaica, dirigida à personagem, bastará amar o próximo como a si mesmo, conforme a gente vê, inclusive no Levítico. Olha só. Capítulo 19, versículo 18. Ao discípulo, todavia, foi dado outro mandamento. Amar o próximo como Jesus nos amou, dando até a vida, se necessário, pelo próximo. E o que a gente vê é exatamente o contrário. E aí o Kardec nos diz o seguinte. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outro é transformar-se em intermediário a salariar. A peça, então, fica sendo uma fórmula cujo comprimento se proporciona a soma que custe. Olha, uma de duas. Deus ou mede ou não as suas graças pelo número de palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que, então, cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça e da sua misericórdia se solicite uma soma em dinheiro. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos. Para o pobre como para o rei. Além disso, tem um outro inconveniente. Aquele que as compras se julga mais das vezes dispensado de olhar por ele próprio. E o que a gente quer exatamente o contrário, né? Que é a transformação interna. Então, aí já temos um outro problema, né? Que é a questão das preças para. Depois temos mais uma coisinha. Quer falar, Carla? Quero. Vamos ver se não vai dar, que se não é peço para você fechar aí. Então, tem uma questão que a gente está dizendo aqui, né? Vamos resumir. Assim, não tem que pagar para tomar paz. Não tem que pagar por prece. Não tem que pagar por cura. Durante muito tempo eu tive a frente de assistências de cura. E tudo isso é feito. Eu tenho a mediunidade de cura. E tudo isso é feito gratuitamente. A mediunidade de cura também, depois vocês podem ver no livro dos médios, não quer dizer a cura imediata de todos os problemas. Muitas vezes é uma transformação do espírito. Mas nada dentro do espiritismo deveria ser pago, porque nós recebemos por isso, né? Então, nós acabamos distribuindo aquilo que nós temos de melhor e para a transformação. Então, é isso que nós estamos dizendo nesse capítulo. E por isso que Jesus expulsou os vendedores do templo, né? E hoje, mais do que nunca, nós já fizemos até um programa sobre isso, a gente vê os falsos profetas vendendo tudo com cartão de crédito dentro do templo. Então, esse é um convite a quê? A liberdade. A liberdade de crença, a liberdade de interpretação dos ensinamentos, a liberdade de viver a sua fé, a sua espiritualidade, a sua religião, conforme você acredite a sua convicção, né? Aquilo que você mais... Tenho até um programa recente do Mauro, falando sobre pessoas que têm mais do que uma religião, mais do que uma fé, né? E a Adriana, que foi a moça que estava sendo fixada, falou de interfé. Porque ela, por exemplo, ela é católica e budista. Então, viver tudo isso de uma forma que não seja comercial, né, Felipe? Com certeza. E é por isso que nós entramos nesse... A última passagem que o Kardec coloca, que são os mercadores expulsos do templo. E está em todos os evangelhos. Ele só destaca... Kardec só destaca no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, e Mateus, capítulo 21, versículos 12 a 13. É bem polêmico, porque a gente entra num problema, inclusive dentro do meio espírita, nós temos um problema com relação a essa passagem. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no tempo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. E arribou as mesas, os cambistas e os bancos, os que vendiam pontos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo tempo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo, Não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um convívio de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam o meio de o perdê-lo, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. E aí, no primeiro volume da Sabedoria do Evangelho, o pastorino coloca, situa essa passagem, em abril de 29 d.C., ou na Era Comum, como diriam os historiadores atualmente. E aí ele coloca o seguinte, que, na verdade, é uma polêmica, que quando a gente olha os quatro Evangelhos, essa passagem está situada em situações diferentes. João coloca o episódio no início da vida pública de Jesus. Mateus e Lucas o citam no domingo em que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. E Marcos, na segunda-feira seguinte, pela manhã. Quando você realmente realizou isso? Ora, como será que a cena se repetiu duas vezes? Não há possibilidade de solucionar essa questão com segurança absoluta. O pastorino prefere ficar com João. Mas o Marcos é o único evangelista que traz as citações completas. Há de Isaías, dado capítulo 56, versículo 7, segundo os 70. Minha casa será chamada a casa da oração para todas as nações. E há de Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Quando esse profeta exorta os israelitas a melhorar em suas vidas. Pois se continuassem a roubar, a matar e a mentir, entrando no tempo com seus crimes, esta casa, que é chamada de meu nome, se tornaria, a vossos olhos, um covil de salteadores. Muito mais tarde é que os discípulos se lembraram das palavras do Salmo. Salmo 69, versículo 9, citadas segundo os 70, que é a versão da Bíblia chamada de septuagésimo, se não me engano. No futuro, o zebo da tua casa me devorará. O fato da expulsão dos exploradores do templo, bem aceito pela teologia católica, que é romana, que é reformada, sofre grandes restrições no ambiente espiritista. Convictos da bondade de Jesus, de seu amor para com os pecadores e humildes, não querem admiti-lo violento. Eu também teria muita dificuldade de admitir. Parece-nos haver confusão entre violência e energia, bondade e compacência. Pode e deve haver bondade enérgica, frequentemente dispensável na educação de crianças rebeldes, sem que haja violência. É realmente um problema esse que a gente tem com relação a isso. A moleza de caráter, muitas vezes chamada de benevolência, pode, em certos casos, constituir até um crime. Cruzaríamos os braços diante de um bandido que estivesse para assassinar um bando de crianças e se tivéssemos força capaz de detê-lo sem matá-lo. Então, na verdade, a gente pode agir sem arminha, sem uma, ou pelo menos, uma violência a ponto de achar que o assassinato de uma pessoa será um bem para toda a humanidade, como já foi feito ao longo da humanidade, toda a história da humanidade. Inclusive, sem procurador também, querer matar juiz, né? Pois é, né? Até isso. A gente está nessa época, que a pessoa que mata a outra ainda declara. É, declara e colocando uma espécie de heroísmo nisso. E na nossa convivência, sob a capa cômoda da calidade, não seria uma franticidade? E aí ele até chama o seguinte, porque o João menciona que o Jesus teria feito um chicote. Quanto ao chicote de cordéis, não é necessário sopor-se uma figura, dizendo que era o chicote da palavra. Não se diz no Evangelho que Jesus espancou os exploradores, mas apenas fez com o chicote, com ele espantando os animais, que não podiam entender as palavras candentes que dirigiam aos homens. Então, a gente tem alguns simbolismos que são delicados e que eu acho que precisava de a gente fazer esse passeio, porque é uma passagem polêmica. E apesar de que Kardec só relatou o seguinte, condenou assim o tráfico de coisas santas sob qualquer forma. Deus não veio de sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. A gente já viu que não é um reino figurado, que é uma coisa que está interna. Não tem, pois, um homem direito de destitular o preço. E aí é que a gente passa para a mediunidade gratuita. Mas antes você quer falar alguma coisa, Carla? Não, eu queria citar que mesmo quando a gente fala assim, olha, se você puder, faça uma doação solidária, não é para ninguém ficar rico, né, Felipe? É para a gente poder viajar, comprar equipamento, fazer mais encontros presenciais. Então, assim, é sempre importante isso, porque tem gente dentro do espiritismo que ficou rica vendendo, enfim, N coisas. Aí é o problema da pessoa, ela vai responder se ela tiver feito uso indevido, não cabe nenhum tipo de julgamento, cada um com as suas questões. Mas é importante enfatizar isso, que são gratuitas essas experiências dentro das casas. Se você for convidado a pagar por alguma coisa, questione, né, questione. Pagar por um passe, por uma prece, questione, porque não dá para fazer encomenda com a espiritualidade, né? Não é bolo. Pois é, verdade. E ainda há uma questão que é importante, né? Qualquer instituição precisa de dinheiro para pagar a luz, para pagar água, para manter a limpeza, que, afinal, a gente entra em qualquer templo religioso, se ele estiver imundo, é uma coisa horrorosa. E aí a gente precisa, realmente, manutenção em qualquer situação. E, no caso dos... Especialmente do Canal Paz e Bem, tem aquela contribuição que o Mauro sempre pede, que a gente pede aqui também, exatamente para a manutenção de todos os trabalhos que podem ser feitos a partir dali. Ninguém aqui está sendo retribuído financeiramente para estar trabalhando aqui. Aqui é um trabalho voluntário. Mas, de qualquer maneira, para o crescimento do nosso movimento, de uma espiritualidade plural e progressista, precisamos da contribuição com qualquer outro canal que a gente vê por aí. É claro que tem gente que vive do YouTube, mas são situações raras. A gente mesmo tem outras questões aqui envolvidas. E aí é que a gente entra na mediunidade gratuita, que é o último tópico desse capítulo. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, é o Kardec falando, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles os médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado. E aí ele até ressalta, a mediunidade não constitui privilégios se encontra em toda parte, mas ela apaga, seria, pois, desviá-la de seu objetivo. E aí, pensando novamente no livro dos médiuns, a gente lembra dos médiuns imperfeitos. E aí eu posso mencionar os indiferentes, que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm, os presunçosos, que têm a pretensão de se achar em relação somente com os Espíritos superiores, que têm infalíveis, tem os orgulhosos, que se invaidecem das comunicações que lhes são dadas, os suscetíveis, que se suscetilizam com as críticas de que sejam objetos das suas comunicações, se exangam com a menor contradição, e ainda tem os ambiciosos, que, embora não mercadejem com as faculdades que possuem, esperam tirar delas para as que é vantagem. De repente, está lá numa posição de destaque... Vantagem profissional, é. A mensagem final, ou um congresso espírita está lá para ser a estrela do congresso. É muito delicado isso. E aí, pulando mais um pouquinho, a primeira condição para se grangear a benevolência dos bons Espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, é um ponto que é muito importante para a gente pensar sempre quando a questão do caráter do médium. E aí, lembrando que nós temos um capítulo que certamente já foi lido lá, no livro dos médiums, que é a influência moral dos médiums. Como é importantíssimo isso. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo quando os leitores de boa sorte, como também porque obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugiria mutável, com os cursos de perenidade, pois ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de a natureza poder faltar no momento exato e que mais necessário ele fosse. É uma coisa que é delicada para as pessoas que entendem, que a pessoa, a gente é médium de quatro horas, mas não necessariamente os espíritos vão viver de quatro horas fazer o serviço, digamos assim. É igual a gente, às vezes, estar em uma reunião, tem hora que não tem comunicação nenhuma. Isso é parte. Depois de aquela avalanche, isso é da rotina de quem trabalha em reunião indígena. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual, naturalmente, início é ao seu consumidor tirar partido. Eu, como professor, posso cobrar para as minhas aulas pelo conhecimento que eu adquiri e pelo que eu desenvolvi na faculdade. Fiz concurso público exatamente para isso. E eu recebo meu salário por conta disso. Agora, eu não posso, por conta disso, utilizar a minha mediunidade, mesmo, por exemplo, com o salário atrasado, que é uma coisa que está sendo frequente no nosso meio, com toda a desvalorização, e utilizar disso um meio de vida. Jamais. Não é objetivo. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando um eixo, já não é a mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí, não haver no mundo nenhum único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita e dar no instante. Nem que tal espírito vá se manifestar. Ainda tem isso. Explorar alguém à mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. E aí, para encerrar, Kardec fala o seguinte, a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos por muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador, que é uma profissão relativamente comum na época de Kardec, dá o seu próprio fluido, a sua própria energia, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhe expresso. O médium, o curador, transmite o fluido salutado dos bons espíritos. não tem o direito de vender. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consabe, se assim for preciso, senão um tempo de que materialmente possa dispôr. Então, é por isso que a gente faz os nossos estudos e nossos trabalhos também em período de folga. Jamais não podemos fazer isso no trabalho. de trabalho é outra história. A mediunidade não pode estar atrelada ao nosso trabalho profissional. Legal. Então, você que nos acompanhou, esse foi o Caminhos do Espiritismo, por favor, se você gostou, dê o seu gostei, compartilhe, se você puder, faça uma doação solidária para o canal. Nós somos o Sejus e sempre nos convidamos a estudar. Nós estamos com vários livros lá já estudados e alguns continuando no canal. se você quiser, mande uma mensagem pelas redes sociais com o seu número e nós adicionaremos ao grupo. Um beijo grande, Felipe, obrigada. Beijo, Carla, beijo, galera. Até a próxima.